Secretários de Estado e empresários marcaram presença na Casa da Agronômica, residência oficial do governador, para os anúncios feitos na tarde dessa quinta-feira. De imediato, quem já iniciou os trabalhos na ponte nessa semana foi a empresa portuguesa EMPA, cujo contrato com o Estado foi firmado em fevereiro. Essa etapa, chamada de ponte segura, é para recuperar a estrutura de sustentação inferior da ponte. É uma questão fundamental para a segurança e é pré-requisito para outra etapa, que seria a troca dos oleais, que são a parte superior da ponte. A parte portuguesa tem um prazo de execução de até seis meses e eles com certeza cumprirão. A gente está agindo, já está tudo pronto. O representante da empresa portuguesa não quis gravar entrevista, mas afirmou que a retomada emergencial da parte de sustentação da obra é um desafio com o qual eles já estão acostumados a lidar. O valor de contrato dessa etapa é de 10 milhões de reais. Paralelamente a isso, a empresa American Bridge dos Estados Unidos, que construiu a ponte na década de 20, recebeu hoje o projeto executivo da obra. Assim que a etapa de sustentação terminar, eles darão sequência na restauração e a ideia é de que assim a obra seja definitivamente finalizada e entregue à sociedade catarinense. O mais difícil era arrumar o dinheiro, a gente conseguiu. Depois, dar a serenidade e ter a segurança técnica que a gente não tinha no processo anterior e que nós estamos tendo agora. Em agosto do ano passado, o governo de Santa Catarina rescindiu o contrato com o consórcio liderado pela empresa Espaço Aberto, alegando que o cronograma das obras não estaria sendo cumprido. De lá para cá, outras duas empresas envolvidas na reforma também desistiram dos trabalhos, que só foram retomados agora.